A ti pessoalmente o que é que te incomoda mais nos planos maléficos desta gente? Bom, mais do que o que me incomoda neles é o que me preocupa em nós. É uma desunião grande, muito cegos dentro do movimento da liberdade, o que torna de facto bastante perigoso. É como se vivêssemos numa liberdade ditatorial, numa liberdade do regime que é liberdade sim, mas se for eu a comandar, se as coisas acontecerem como eu quero, se for como os outros querem, se forem outros a liderar, então a liberdade já não interessa. E isso aconteceu muito, e acontece muito, quer dizer que o mal funciona a uma só voz, eles estão todos reunidos pelo mesmo, que é conseguirem dominar a humanidade e nós estamos separados. E isso é claramente aquilo que mais me incomoda. O que eles estão a fazer, tendo em conta os objetivos deles, estão a fazer bem. A questão é, nós estamos a fazer bem, nós estamos a lutar pela liberdade pessoal e coletiva, nós somos soberanos das nossas vidas e estamos unidos para seguir de acordo com aquilo que todos nós queremos, não contra eles, mas de acordo com aquilo que nós queremos a favor dos nossos sonhos, dos nossos direitos, liberdades e garantias. Esta é a questão e isso é o que mais me incomoda. Obrigado.